Existem arritmias, até na criança, existem arritmias que não tem importância, a não ser você orientar o paciente a fazer exercícios, por exemplo, ou se desestressar um pouco. Mas existem arritmias que podem levar até a morte súbita. Em nossa região, nós sempre temos que nos atentar para as arritmias da doença de Chagas. Infelizmente, a nossa região, que foi colonizada por mineiros, com eles vieram os barbeiros, a chupança e isto levou a ser um foco regional de doença de Chagas. Se você tem arritmias, percebe o coração batendo fora de compasso e tem tonturas ou desmaios, procure rapidamente um médico. A arritmia não dói, mas pode matar.